Opa, boa tarde. Boa tarde, seu nome é? É Luís. É Luís, é só ligar aqui. Não, Luís. Luís. Luís com Z. Luís. Luís. Não, eu tô falando Luís. Não, você tá falando com S, é com Z. Luís. 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 Isso. É Luís o quê? Souza. Luís Souza. Não, Souza. Luís Souza, com S. Mas você não falou que o Luís era com Z? Não, Luís é com Z, o Souza é com S. Souza. 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 Souza? Fala Souza. Souza. Souza, agora foi. Isso aí. Luís Souza. Luís Souza. Maravilha. Luís, você vai pra onde? Eu vou pro apartamento da Estela. Estela? Isso. Não, não tem ninguém aqui com esse nome não. Aqui só mora a Estela. Oi, Luís. Luís. Oi, Luís. Luís. Oi, Luís. 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 Oi. Luís. Oi. Opa. Ele não tá te chamando, não é, Luís? Te chamou de quê? Tchau, tchau.